Priscila de Cúmplices de um Resgate vai aparecer na próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta? Fica ligado porque no vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes da participação da atriz Giovanna Chaves na próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta. Mas claro que isso eu só te conto depois da vinheta, então não descruta daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos aí de A Infância de Romeu e Julieta. E galera, seguinte, o que é que está pegando Matheus? É boato? É confirmado? Que história é essa aí de Giovanna Chaves na próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta? E vamos lá galera! Primeiramente, sim, a atriz Giovanna Chaves vai aparecer na próxima semana de A Infância de Romeu e Julieta. Mas porém, ela não aparecerá interpretando a sua personagem de cúmplices de um resgate. A Priscila será realmente a Giovanna Chaves. E essa participação acontece, pessoal, no capítulo 43, que vai ao ar na próxima quarta-feira aí nas telas do SBT, onde por si, conforme nos é descrito no resumo semanal, a influenciadora Giovanna Chaves marca a presença na inauguração da nova loja do Boulevard. Só que aí, o que que acontece? A Giovanna Chaves tá lá na inauguração, né? E as crianças do lado vila e do lado torre vêm e querem tirar foto com ela. E no meio dessa disputa toda aí, né, de quem vai tirar foto, acaba que nenhum dos lados, no final das contas, consegue tirar foto. E a Giovanna Chaves vai embora. Ou seja, pessoal, é uma pequena participação no capítulo 43, aí sim, da atriz Giovanna Chaves, bastante conhecida por ter interpretado a Priscila em Cúmplices de um Resgate. Só que, porém, não é um crossover. E porém, também, ela não irá ficar fazendo personagem fixo, conforme eu falei pra vocês. E repito aqui, será somente uma pequena participação especial. Mas é claro, pessoal, que é bastante nostálgico, principalmente para quem acompanhou Cúmplices de um Resgate, acompanhar a Giovanna Chaves participando de A Infância de Romeo e Julieta. E é claro que, com certeza, que é uma estratégia aí também por si, do pessoal que escreve a novela, para tentar, né, chamar a atenção aí de um público mais veterano, que acompanhou a Giovanna Chaves em Cúmplices de um Resgate, e até de fãs dela que não assistem a novela, né? Mas que, com certeza, se são fãs dela, claro que vão acompanhar, pelo menos, esse capítulo 43 aí, para acompanhar a atriz. Então, senhoras e senhores, isso é tudo o que você precisa saber sobre a participação da atriz Giovanna Chaves aí, a emblemática Priscila de Cúmplices de um Resgate na próxima semana de A Infância de Romeo e Julieta. E aí, gostou, não gostou? Comenta aqui embaixo tudo o que você achou dessa participação especial da atriz aí na próxima semaninha de A Infância de Romeo e Julieta, fechou? Dessa forma, sem se estender mais, o nosso vídeo de hoje da Telerui vai ficando por aqui. E se gostou, não deixe de deixar o seu like, também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romeo e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!